Fepeu! Fepeu! Chegou uma encomida pra gente! Olha só! Está rolando a frente! Que bom! O que será? Não sei! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreve? Quem será? Ô, 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 Pepita! Pepita! Oi! Vai lá fora, vê quem é! Ah, tá! Fepeu! Fepeu! Chegou uma encomida pra gente! Hein? Olha só! Estava rolando a frente! Ai, que bom! O que será, Pepita? Não sei! Hum... Pô! P� participar, eu sei! Ah! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! O que é isso? Ah! O que é isso? O que é isso? Hulk, as strong as there is! Hulk, fight now! Hulk, smash! Hulk, as strong as there is! Hulk, fight now! You make Hulk angry! You not like Hulk angry! Hulk, smash! Puny human! Hulk, fight now! Hulk, fight now! O que é isso? Pepeu, a gente se transformou em fruta! Já sei, a gente se transformou em fruta! Olha só você, Pepeu, você se transformou em uma banana! E você virou... Eu? Deixa eu ver... Eu acho que eu me transformei em uma maçã! Pepeu, que fruta é essa? Eu acho que foi em uma mão, não sei! Você gostou? Gostou? Com certeza! Então dá um like aqui, vem aqui e dá um like! E se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreva pra você não perder nenhum dos próximos hiper, mega, power, legais que tá vindo por aí, né, bebê Tchim? É sim! Deixa o seu like!